Léo Garcia é sócio da produtora Coelho Voador e mestre em roteiro de ficção para TV e cinema pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Escreveu roteiros para longas, curtas e séries, tendo vencido diversos editais e premiações. De suas produções, se destaca o curta Ed, do qual foi roteirista e produtor. A animação de 2013 foi selecionada para mais de 100 festivais em 33 países e já ultrapassa 1 milhão de visualizações no YouTube. Léo venceu o Prêmio Santander Cultural para projetos de longas, nos anos de 2009 e 2011, e foi selecionado para o Berlinale Talent 2014, prestigiado programa do Festival de Berlim. Também foi roteirista das séries Elvis e o Cometa, da TV Brasil, Bocheiros, da TVE e Sapore de Itália, produção da Globo Internacional, exibida pela RBS em 2011. Garcia teve dois projetos de longas contemplados no edital RS Polo Audiovisual, a ficção Depois de Ser Cinza e o documentário Pau do Editor. A Vida é Extraordinária de Tarso de Castro. Ambos serão rodados ao longo de 2016 e 2017. Léo Garcia é um dos convidados do Coloque Produção Audiovisual em Série do Narrativas em Movimento. Música Música Legenda Adriana Zanotto